Três perfumes da Asa Parfums que você precisa conhecer Leymond, inspirado no Leiton Parfums de Marli Esse perfume tem uma saída cítrica, fresca, com maçã verde Tem uma evolução ali, picante com cardamomo, pimenta Um lado abaunilhado, super delicioso Com uma secagem amadeirada Esse perfume aqui é extremamente quente, picante, delicioso E rende muitos elogios Tem uma qualidade incrível E a similaridade desse perfume aqui Com uma fragrância de quase 2 mil reais É inacreditável Vale muito a pena conhecer E o Shout, inspirado no Scandal Pro Você quer uma bomba de caramelo Que chama a atenção por onde quer que você vá Vá de Shout Esse perfume aqui tem uma potência, gente Que vocês não tem noção Duas, três borrifadas apenas Vão te trazer uma sensação de perfumação inacreditável Se você gosta de chamar a atenção Se você gosta de que as pessoas notem quando você acaba de chegar Vá de Shout Que aqui ó, é tiro certo E sabe o One Million LX de Paco Rabanne? Que pra muitas pessoas foi meio que uma decepção Bom, pra mim não chega a ser uma decepção com relação ao cheiro Mas de fato o desempenho ficou muito a desejar Veio a Asa e trouxe o Richer Que gente, é praticamente uma réplica do perfume original Claro, lá no perfume original A qualidade de matérias-primas é maior É lógico, a gente já sabe disso Se você quer um cheiro muito parecido com o One Million LX Que traz ali basicamente um mix dos outros One Million Do original, do One Million Lucky, do One Million Parfum Tudo misturado, tudo junto Esse toque muito gostoso A maçã verde na saída Sai levemente cítrico Mas já traz esse toque frutado E esse toque abaunilhado Quase licoroso Projeta muito bem Enche a sala E tem uma fixação muito boa Vai de Richer da Asa Parfum Que você não vai se arrepender A Asa também tem esses flaconetes de 17ml Pra você conhecer a fragrância antes de dar um glide Visita o site da Asa lá Depois eu me agradecer